na etapa anterior vimos como construir a nova linha nova linha que vai entrar na linha do pivô então aqui na parte de cima temos a tabela antiga a tabela de baixo é a nova tabela que estamos construindo então observe que já tem a variável x1 aqui porque é a variável que vai se tornar uma variável básica e construímos a linha dela então essa primeira linha ela tem um modo de você obter ela é um modo diferente das outras mas é mais simples porque basta você pegar a antiga linha que é do pivô e dividir cada uma dessas entradas pelo número pivô lembrando que o número pivô é aquela célula o valor da célula que está na intersecção da linha pivô com a coluna pivô então basicamente basta você pegar a linha pivô da tabela antiga e dividir por esse número que é o número pivô no nosso caso aqui em especial era o valor 1 então basicamente vai ficar os valores são exatamente os mesmos porque você está dividindo pelo número 1 o que vamos fazer agora é completar os outros valores da nova tabela e para os outros valores o que vai acontecer é que para cada linha para cada outra linha a linha da variável z, da variável x4 e da x5 ele tem um formato especial em particular na fórmula dele vocês vão ver que vamos usar essa nova linha que a gente acabou de construir então vamos olhar qual é a fórmula geral então a fórmula geral para as novas linhas as que sobram vamos pegar a antiga linha menos pegar o coeficiente da coluna pivô e multiplicar pela nova linha do pivô essa nova linha é aquela linha que a gente acabou de construir então vamos entender aqui o que isso aqui está querendo dizer para cada uma das entradas cada um dos valores da coluna que você está olhando você vai pegar o respectivo valor da linha antiga menos o valor da linha pivô nova multiplicado pelo coeficiente da coluna do pivô então vamos só explicar aqui melhor um pouco o termo então vamos alterar essa linha por exemplo então essa é a linha da equação zero o que a gente vai fazer na tabela que a gente vai desenhar aqui embaixo o valor da nova linha da tabela de baixo vai ser cada uma das entradas antigas então cada uma das entradas que está aqui nesse retângulo azul menos a nova linha do pivô então a nova linha do pivô é aquela que a gente fez no slide anterior que é essa linha aqui que está aqui embaixo multiplicado por esse coeficiente da coluna pivô o que é isso? esse coeficiente da coluna pivô é assim estamos olhando essa linha que eu destaquei aqui em azul a nossa coluna pivô, lembrar que é essa daqui que está em amarelo a única coluna que está destacada em amarelo então o coeficiente da coluna pivô nesse caso é esse elemento aqui, menos 5 então esse cara aqui é o menos 5 para o caso estamos olhando a linha zero então é exatamente o que está aqui vai ser a linha antiga linha zero mais 5 vezes a nova linha do pivô então cada entradinha vai ser a entrada respectiva da linha zero antiga mais 5 vezes o valor da nova linha do nosso pivô então fazendo as contas ele fica aqui dessa forma deixa eu só fazer um passo a passo mostrando como que obtemos esses valores então deixa eu só explicar acontece assim né por exemplo vamos olhar por que que esse valor aqui deu zero por que que eu coloquei um zero aqui então vamos lá vamos olhar por que que ele apareceu esse zero porque ele é assim qual que é a fórmula você vai pegar o antiga o valor respectivo que está na antiga linha então lembrar que a tabela de cima é a tabela antiga e a tabela de baixo é a tabela nova que a gente está construindo então você vai pegar o valor respectivo que tinha na linha zero exatamente no lugar onde a gente está construindo então vamos ver aqui nesse valor que a gente está querendo obter na linha antiga deixa eu só colocar aqui linha antiga que a gente está olhando é essa linha aqui que está em azul nesse valor aqui eu tinha o menos 5 então eu vou lá escrever menos 5 aí mais 5 vezes tá porque 5 né porque exatamente ele ele é o coeficiente da coluna pivô é o menos 5 como já tem o menos aqui da forma então ficou mais 5 vezes aí eu olho a nova linha pivô o que que é isso eu vou olhar agora o valor correspondente que está na nova linha do pivô lembrar que nova linha do pivô é o que está aqui embaixo como a linha da variável x1 é a nova linha que a gente construiu no passo anterior então o valor que está lá é justamente qual? o 1 né tá o valor correspondente é 1 aqui ó é o valor 1 então vai ficar menos 5 mais 5 vezes 1 que vai dar 0 tá exatamente o valor que a gente colocou aqui na célula correspondente a nova linha da variável z tá seguinte vamos olhar por que que a gente colocou menos 2 aqui né vamos lá vamos olhar por que que a gente colocou menos 2 a gente colocou menos 2 por que? era o antigo valor qual que é o antigo valor que estava nessa posição na linha antiga é o menos 2 também né ó percebe que é o menos 2 vai ser o menos 2 mais 5 vezes o valor que está na nova linha do pivô correspondente a coluna né qual que é esse valor? esse valor aqui é o 0 né então vai ficar 5 vezes 0 que vai dar o menos 2 exatamente o valor que a gente colocou ali tá mais 1 por que que aqui apareceu 5 né vamos olhar por que que apareceu 5 por que? vai ser o valor correspondente que estava na linha antiga que é o 0 tá aqui em cima é o 0 mais 5 vezes o valor que está na nova linha pivô o valor que apareceu lá na nova linha que estava na linha pivô é 1 então vai ficar 5 vezes 1 então 0 mais 5 vezes 1 dá exatamente o 5 tá então vocês veem que está batendo cada um dos elementos tá e aqui você vai fazer da mesma forma pro 0 obtido da mesma forma pro outro 0 aqui do x5 é a mesma forma e só pra verificar última verificação vamos olhar aqui o 15 então o que que é o 15 né o 15 vamos ver como a gente obtém o 15 da mesma forma o valor antigo que estava na linha da tabela antiga no valor correspondente é o 0 então vai ficar 0 mais 5 vezes o valor da nova linha pivô que agora é o 3 3 que é igual a 15 então é exatamente o valor que colocamos ali tá então só lembrar né que a fórmula é sempre o valor aqui vai ser sempre o valor antigo né então eu estou desenhando o valor antigo da célula menos esse é o coeficiente do pivô coeficiente que está na coluna pivô deixa eu colocar aqui amarelo então o que que é esse elemento é o elemento que você vai obter da intersecção da linha que você está trabalhando com a coluna pivô tá então esse amarelinho no nosso caso colocar uma outra cor para ficar melhor esse amarelinho é esse valor que vai ficar em vermelho que é sempre constante para todas as continhas que a gente faz na linha é o valor que você usa como intersecção da linha que você está olhando com a coluna pivô nesse caso é o menos 5 e por final você finaliza multiplicando isso pelo o valor correspondente da nova linha pivô na coluna que você está olhando tá então deixa eu só olhar aqui então como a gente tem feito aqui nos outros casos esse aqui é o elemento que estava por exemplo eu estou olhando essa coluna aqui do x1 né então esse aqui que está no quadradinho azul é o valor antigo esse elemento aqui é na verdade o menos ele né o menos ele é o valor que aqui é o menos também da fórmula então menos com menos por isso que dá mais né esse valor que está aqui o menos 5 é o valor é o coeficiente né coeficiente da coluna que está na coluna pivô e por último o verdinho aqui o 1 né o valor 1 é o valor correspondente da nossa nova linha pivô que é esse cara aqui tá então é uma operação operação entre colunas que é